A CIDADE NO BRASIL 1989 e 90 Aqui a interferência é toda na hora da ampliação Ao invés de submergir o papel fotográfico na bacia com o revelador Eu ia revelando com o algodão aos poucos Eu queria essa borda indefinida Eu queria essas manchas E deixei o negativo também fora de foco na maior área possível Então era uma imagem mais abstrata, mas não completamente Esse aqui eu trabalho na série Paisagens Marinhas Isso aqui é uma colagem, são vários negativos Que eu juntei e colei com um durex Fiz ampliações enormes, 2 metros por 3 Esses aqui eu fazia um desenho antes e depois eu fazia a composição com os negativos Essa série é de 1993 e 1994 Esse aqui é o negativo dos peixes São vários negativos recortados E colados com durex Que é o que originou essa foto aqui Essa aqui é a Polaroid Com essa que eu fiz o trabalho noturno em São Paulo Essa câmera aqui que é linda Quase ninguém conhece Ninguém sabe o que é Quando ela está fechada Ninguém imagina o que é É de 72 essa câmera Que é a paixão de muito fotógrafo Eu comecei a fotografar bem cedo A uns 15 anos de idade Numa viagem de final de semana com os meus pais E nunca mais parei Então me dedico muito a fotografia autoral Desde o início Paralelo a fotografia autoral Fiz alguns trabalhos comerciais Trabalhei já em jornal E jornalismo na Folha de São Paulo E também bastante com publicidade Mas atualmente eu estou me dedicando Mais ao trabalho autoral Os helicópteros é a minha segunda paixão A fotografia e helicóptero Os dois Eu gosto dos dois igual E é bom que eu posso fazer foto aérea Então eu junto as duas paixões ao mesmo tempo Por isso que eu faço muita foto aérea Mas você pilota também? Tirei brevemente Eu aprendi a pilotar Mas se não responder a uma pergunta Que todo mundo faz Eu não piloto e fotografo ao mesmo tempo Não dá Não recomendo Impossível É impossível Isso aqui é a série das panorâmicas verticais Esse trabalho eu fiz em 1998 E aqui foi o embrião do trabalho Que eu fiz posteriormente do coletivo Que são os carros Aqui é uma foto de um Detalhe de um pátio de carros novos E esse é um outro pátio de carros abandonados E eu achei muito curioso essa sequência O antes e o depois Esse é um tema que sempre me interessou muito E ele acabou se tornando Esse aqui é um detalhe de um trabalho de 12 metros de largura Que são 50 mil carros E aí fui desenvolvendo outros trabalhos Que são de pessoas Uma multidão Aqui dá pra mostrar um pouco Esse é o trabalho dos carros Parece uma tapeçaria Mas são aqueles carros que eu mostrei São esses aqui Esse ângulo Bem visto de cima De 90 graus Eu comecei a fazer Porque as imagens ficam mais gráficas Eu consigo desenhos mais interessantes De tanto fazer foto aérea Há 15 anos que eu já faço Eu comecei a observar muita Muita situação Que só voando é possível Como os pátios de carros Os aeroportos vistos de cima Que é uma outra escala E isso eu acho interessante É um ângulo privilegiado É um ângulo raro de se ver E também remete muito A experiência que está todo mundo Tendo hoje em dia De ver pelo satélite Que é o mesmo ângulo E todo mundo se surpreende Com os padrões que aparecem Com as formas E isso mostra muito A nossa ocupação no planeta Como a humanidade vai ocupando E os padrões se repetem Em vários países Tanto nas plantações Quanto nas estradas É isso que me interessa O trabalho Ciasa Foi construído a partir De centenas de fotografias Que eu fiz Em dois sobrevoos Aqui em São Paulo No Ciasa E aí cada caminhão Cada pessoa Cada sujeirinha Cada elemento que tem nessa foto Foi recortado no computador E depois eu fiz a composição Então um a um Eu fui fazendo essa composição Caótica E nenhum caminhão se repete Tem toda a variedade Do dia a dia Ali do Ciasa Esse também é um terço Do tamanho do trabalho Tem três metros e trinta Aqui é só o meio Eu peguei banhistas Que eu tenho fotos De arquivo De Copacabana Ipanema Guarujá Trancoso E aí Pus tudo na mesma escala Direcionar a sombra Para o mesmo lado E aí eu comecei A voar a praia Esse trabalho Levou uns três meses Para fazer a composição Em cima de fotos Que eu já tinha Eu vou juntando Muita coisa Eu vou fazendo Muita fotografia E aí depois Eu sempre vou usando Então eu tenho Um acervo Muito grande Então eu tenho A matéria-prima Para muitos temas E às vezes Mesmo que demore Muito tempo Para usar Quanto mais elemento Eu tiver É mais interessante Então quase tudo Que você imaginar Fotografado de cima Eu já tenho Muita coisa Isso aqui na verdade É a maquete É a base É o desenho Que eu fiz Para construir A foto final do aeroporto Eu fiz Com aviõezinhos Recortados à mão Isso aqui só para Eu conseguir ter Uma ideia Do desenho Aí depois Que eu cheguei Nisso aqui Que eu demorei Uns três meses Para fazer esse desenho Aí Fui para o computador E isso aqui Foi a base de tudo Aí que eu cheguei No desenho final No trabalho final No caso do aeroporto Eu queria fazer Um trabalho de avião Eu não tinha O formato ainda Eu não sabia Exatamente onde ia dar Eu tinha muita vontade Eu sabia Que esse era um tema Muito interessante E que sempre Me chamou a atenção Então eu comecei A fazer essas fotografias Para ter a matéria-prima Para ter o material Então para ter Uma diversidade grande Porque os aviões Não se repetem Se eu repetir os aviões Ou no trabalho Dos carros Repetir muito O trabalho perde a força Ele tem que ter Essa variedade Até para ter Uma veracidade maior Para não ficar Na cara Que é uma montagem Que é uma composição Tanto é que o trabalho Gera Muita dúvida Todos esses trabalhos Dessa série Geram dúvida As pessoas perguntam Onde foi feita essa praia Onde são esses caminhões O que aeroporto é esse Em que país está Todo mundo fica Fica realmente na dúvida Na verdade Até creem mais Que é Que sim Que são lugares Que existem E para passar Essa informação Para passar Essa sensação De que existe Eu tenho que Contar mais histórias Eu tenho que ter Mais detalhes Na maioria dos meus trabalhos Tem muita manipulação Tem muita interferência Eu achei isso interessante É um caminho Que eu tomei Desde o começo Que me interessa mais Ficar entre o real E o imaginário Através da fotografia Através de algo Que a gente está Captando da realidade De uma certa forma Transformar isso Não me interessa Muito mostrar O que já estamos vendo Eu quero criar Uma outra atmosfera Uma outra paisagem Por isso que Na série de coletivos E de paisagens marinhas São cenas criadas Elas realmente Não existem Mas ao mesmo tempo Que existem Porque tudo que eu fiz Foi feito A partir de alguma coisa Existente Isso com a intenção De ter um grafismo Mais forte E também de contar Uma história Mais interessante Isso dá uma outra leitura É um grafismo Que isso dá uma outra leitura Que isso dá uma outra leitura Obrigado.